ZY250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do grupo Ramon Neves de Comunicação. Homem é morto de forma brutal na zona norte de Manaus. Ele foi decapitado, vítima de uma briga de facção criminosa. Os assassinos ainda filmaram a ação. E mais violência, canoeiro de 66 anos é encontrado morto na orla do Edu Candos depois de sofrer um assalto. Em Parintins, a enchente castiga moradores e comerciantes. Nas feiras da capital, as preferências dos amazonenses são pelo pirarucu e bacalhau. E hoje os fiéis católicos participam da Missa dos Santos Olhos e do Lava Pés na Catedral de Manaus. Isso e muito mais no Jornal em Tempo desta quinta-feira, que já está no ar. Olá, boa noite. A disputa de poder entre integrantes de uma facção criminosa aqui em Manaus continua. E mais um homem foi decapitado, desta vez na zona norte. Os assassinos filmaram toda a ação. A polícia prendeu os criminosos em flagrante no momento em que eles se preparavam para esquartejar o corpo do homem. A imagem mostra os suspeitos decapitando o homem identificado como Luiz Gabriel Batista, conhecido como naipe. Eles dizem que são membros de uma facção criminosa. E diz que o homem foi decapitado porque teria conspirado contra a organização criminosa. Segundo a polícia, conspirar, na linguagem dos traficantes, é o mesmo que trair a facção. O crime foi na madrugada desta quinta-feira, dentro desta casa, no loteamento Águas Claras, no Novo Aleixo, zona norte da capital. A PM acredita que a morte está relacionada à briga entre as lideranças da facção criminosa Família do Norte. Nós conversamos com a dona da casa, mas ela não quis gravar a entrevista. Porém, informou que um dos presos, Tiago Lima Mendes, tinha alugado o imóvel há pouco mais de um mês. Tiago foi preso dentro da casa, junto com Daniel Alfaia das Neves, Lucas Quintiliano de Souza e Jônatas da Silva Muniz. A gente imaginava que alguém poderia estar matando alguém aqui dentro. Não tivemos suspeita nenhuma. Depois de serem presos, os quatro homens confessaram que pretendiam esquartejar e jogar o corpo de Luiz Gabriel no Igarapé do Passarinho, na zona norte da capital. O grupo foi levado para o 12º Distrito Integrado de Polícia, onde foi autuado por homicídio triplamente qualificado. Que absurdo, né? E uma mulher foi presa ao tentar embarcar com droga no aeroporto Eduardo Gomes. Quem tem os detalhes é a repórter Marquise Pereira. Mariana, a mulher que não teve o nome divulgado pela Polícia Federal, chegou a despachar a mala. Durante a fiscalização, os policiais federais encontraram a droga, 3 quilos de maconha do tipo skunk. Em depoimento, ela disse à polícia que levaria essa droga para o Rio de Janeiro e que receberia 2 mil reais por isso. O caso é investigado, ela foi presa e levada para o Centro de Detenção Provisória Feminino, que fica na BR-174. Marquise Pereira, para o Jornal em Tempo. Obrigada, Marquise. Mas em Parintins, a enchente do Rio Amazonas tem castigado os moradores. Na zona sul da cidade, uma escola já está tomada pela água. Na escola Tadashi Nomata, no loteamento Jacareacanga, na zona sul, a enchente chegou mais cedo e inundou todo o estabelecimento de ensino. As aulas foram suspensas. Nós vamos conversar com a Secretaria de Educação para tabelar com eles e ver a melhor solução que pode ser colocada aqui para minimizar os problemas, para diminuir os problemas e as atividades poderem continuar acontecendo. Todos os sinais são de que teremos uma grande enchente aqui na região do Baixo Amazonas. Aqui, por exemplo, na escadaria da Lagoa da Francesa, apenas 4 metros separam as águas do início da principal avenida de Parintins, que é a Avenida Amazonas. Já os moradores da rua Padre Vitor Renzo, no bairro de Palmares, zona leste da cidade, estão apreensivos. As águas do lago do Macurani, um dos afluentes do Rio Amazonas, estão subindo velozmente. Está preocupando, porque a água já está muito próxima das casas. A régua fluviométrica instalada no trapiche da cidade garantido registrou na manhã de hoje que faltam 26 centímetros para a enchente deste ano atingir a marca da enchente de 2009, uma das maiores aqui na região. A seguir, nossos repórteres mostram as tradicionais celebrações católicas das missas dos Santos Olhos e do Lava Pés. É depois do intervalo. Tchau, tchau.